É muito bonito É tudo liberado Porque fazemos tudo E a gente tem o direito Molhando o lençol Morrendo de desejo Te cubro de beijos Que me enche de carinho No mundo não existe outro amor Igual o nosso Foi Deus que fez você Pra viver no meu caminho Eu te amo Tu me amas sem maldade Isso é felicidade Não conheço de sabor Não tem dia Nem momento Nem lugar Toda hora é hora certa Pra gente viver de amor Eu te amo Tu me amas sem maldade Isso é felicidade Não conheço de sabor Não tem dia Nem momento Nem lugar Toda hora é hora certa Pra gente viver de amor Toda hora é hora certa 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 Toda hora é hora certa